Opa mano, começou a troca de tiro, começou a troca de tiro hein Eita maluco O cara foi balear aqui, vou dar cobertura pra ele Tentar derrubar esses indivíduos aí Eita tira Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta no GTA V para mais episódios da nossa série de GTA V Mode Polícia Estamos patrulhando aqui com a moto da polícia galera aqui do jogo E já tivemos uma QRU aqui galera, parece que se trata de uma queda de um avião Parece que uma aeronave caiu aqui nas proximidades Vamos estar deslocando até o QTH da ocorrência em código 2 Que pode ter vítimas, algumas coisas assim Vítimas fatais ou letais galera Mas a gente tem que ir com uma certa brevidade E é por aqui galera Ali já posso ver o helicóptero, é um helicóptero que caiu galera Já posso ver Eita mano Caramba maluco Deixa eu olhar aqui galera Deixa eu olhar aqui galera Eita mano, parece que tem um indivíduo procurado pela polícia aqui Andando em um veículo aqui galera E parece que ele cometeu um roubo recentemente Isso tudo foi disfarçado por uma denúncia anônima galera Denúncia anônima ajuda muito Está deslocando até o QTH aqui do indivíduo em código 2 Apenas com o giroflex ligado para estar tentando realizar a prisão do mesmo aí Está selecionando a nossa arma aqui já Eita mano, ele vai sair ali Parece que é esse indivíduo do carro vermelho aqui hein galera Então vamos dar o sinal para ele parar aí Pode ser ele tentar empreender fuga né Contra a gente Ele encostou galera Vamos estar indo lá conversar com ele Eita mano, o maluco tentando fugir Sai do carro, sai do carro Sai do carro galera, sai do carro Vou pegar nossa arma de choque aqui mano Não, não vou dar choque nele não mano Esse cara fez eu cair, vou dar uma cacetetada nele Deita maluco, deita, deita Deita, mão para cima, mão para cima, mão para cima Ei, foi atropelado galera Mão para cima, mão para cima, mão para cima, mão para cima Deita no chão, deita no chão Conseguimos galera, logramos êxito aqui na Na prisão do indivíduo Ele com certeza deve alguma coisa Porque ele tentou ser evadido do local Vamos estar solicitando o guinche aí para fazer remoção do carro dele E mais uma Uma viatura para levar o indivíduo até a delegacia Ok Ficar no aguarde aí da viatura para fazer o transporte do mesmo Tá acontecendo alguma coisa por aqui mano Esse carro parece ser roubado hein galera Vamos estar solicitando aqui A seguradora do veículo para fazer a remoção dele aqui Ok Ó, ó o indivíduo oferecendo propina mano A gente não é desses corruptos não meu amigo Vai para a cadeia Já era para você Vamos estar retirando o veículo dele aqui do meio da rua Desligar a música E vamos estar solicitando o guinche aí galera Para fazer a remoção do veículo dele Que a gente não pode deixar esse veículo aqui não Ok O guinche já foi acionado aí galera Vamos ficar só no aguarde aí do guinche Para a gente estar dando continuidade aí a nossa Patrulha aqui em Sanj... Aqui em Paleto Bay Deixa só o giroflex ligado mano O guinche já chegou ali para remover o veículo Está esperando ele fazer remoção Ok O guinche já removeu o veículo aqui galera Então bora tá dando continuidade aí a nossa patrulha Ok É mano tá agitado hein Primeiro cai um avião Depois maluco procurado pela polícia aqui Tá agitado Vamos ficar no aguarde aí da nossa próxima que é Rio Opa Parece que tá tendo um problema aqui galera Em Paleto Bay com a população Tá indo lá em código 2 Tentar resolver isso aí da forma De uma forma pacífica Sem confusão Qual o problema senhor Senhor Qual o problema Meu senhor Meu senhor Levante por favor Mão pra cima Ó ó Sem agressão Sem agressão Tive que dar um choque nele aqui galera Porque Ele tá meio que alterado Com certeza o indivíduo tá bêbado Senhor Sem agressão Sem agressão Eu não quero machucar o senhor Eita mano O maluco não quer Perdi a paciência com esse cara mano Deita aí maluco Deita aí Deita aí Tá pegando a nossa arma aqui Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Deita no chão por favor Sem mais nenhuma tentativa de reação Eu não quero agredir o senhor O senhor está me forçando a partir pra agressão Ok Vamos tá solicitando a viatura aqui pra levar O senhor está preso Por desacato a autoridade Ok Não queria prender o senhor É galera Parece que Copom nos repassou aqui Que Teve um deslizamento de terra Aqui próximo Ao nosso QTH aqui Parece que tem umas pedras bloqueando a passagem aí galera Pela estrada Tá obstruindo a passagem Vamos tá deslocando pra lá o mais rápido possível Pra ver o que a gente consegue fazer Pelo local Já posso ver as pedras Galera São pedras grandes Com certeza elas desceram dali mano Vamos tá solicitando aqui Juntamente com o Copom Um tra... Um cam... Eita mano Ó Um caminhão pra fazer a remoção dessas pedras aí Ok E pode causar até acidente mano Tá colocando as barreiras aqui galera Por que o tráfico aqui tem que parar A luta aqui tá interditado Ok Aí Vou ter que interditar desse lado aqui também galera Aí De boa Minha senhora Você tá vendo que não tem como passar por aqui Ok O caminhão já tá vindo ali galera A gente já cercou a rua aqui Vou passar lá perto dele lá Quando ele terminar de remover as pedras Ele pode retirar as barreiras Só vou falar isso com ele aqui Aí parceiro Quando você terminar de remover as pedras lá Você pode retirar as barreiras Falou? Vou dar continuidade A nossa patrulha galera Então bora lá Galera Tivemos mais um chamado aqui Não tá deslocando em código 3 Parece que os manifestantes voltaram e Ó o cara tá removendo as pedras ali ainda Parece que os manifestantes voltaram E tão atacando agora a delegacia de polícia galera Mas Aparentemente eles estão armados com armas de alto calibre Você vê a polícia já cercou aqui ó A força especial do SWAT aqui Já está em peso galera Tá pegando aqui Nossa arma de calibre 12 Tá sem bala galera Vou ter que usar essa daqui mesmo A pistolinha Tá com uma certa cautela aqui galera Não tô vendo nenhum indivíduo ali dentro da delegacia Não tô vendo sim mano Já pude ver ele Vou me cobrir aqui galera E vamos tá removendo esses indivíduos aí Opa mano Começou a troca de tiro Começou a troca de tiro hein Eita maluco O cara foi Vou aliar aqui Vou dar cobertura pra ele Tentar derrubar esses indivíduos aí Eita Tirei no policial Só atira na cabeça mano Porque A gente tem que zelar pela vida Nos nossos parceiros Que isso mano Vamos tá se aproximando aqui Com uma certa cautela galera Já era uma Eita Eita Temos que tomar cuidado Que tem policiais lá Como reféns galera Já era maluco Tô entrando Tô entrando Eita mano O policial foi atingido aqui Eita mano Esse maluco tá com colete aqui hein Caramba Já era maluco Já era Já era Já era Tranquilo aqui galera Controlarmos a situação Vamos tá libertando Esses policiais aqui Pode sair Pode sair parceiro Nossa mano Essa daqui tá baleada hein Vamos tá solicitando aí A ambulância Pra fazer o atendimento deles Mais rápido possível galera Caramba mano Tem dois policiais Baleados aqui E um aparentemente morto Infelizmente Vamos tá solicitando aí Os médicos legistas galera Pra fazer remoção dos corpos Aqui no local também Que a coisa ficou feia aqui mano Mas graças a Deus Conseguimos lograr a êxito ali Nessa QRU Solicitar duas viaturas aqui Do médico legista Caramba mano Aí Vixe maluco Situação ficou feia hein Isso tudo Cara dá uma taxa de luz mano Ó as armas Que removemos aqui Dos indivíduos Uma carabina E um fuzil Aqui galera Tá ficando é louco O armamento deles Tão melhor que o da polícia Vamos ficar no aguardo aí Da nossa próxima QRU galera Bom galera Tivemos um chamado aqui Parece que se trata De uma pessoa Desaparecida Vamos tá deslocando O mais rápido possível Aí galera Porque ela se perdeu Aparentemente Na floresta E ela pode tá ferida Galera E a gente tem que ir O mais rápido possível Pra tentar encontrar Essa pessoa aí Que pode tá precisando Da nossa ajuda Pode não Está precisando Da nossa ajuda Aqui no meio Dessa floresta galera Por ela ser muito grande E densa Ela É fácil Da pessoa se perder E tem muitos pontos De alto risco galera Que a pessoa pode Estar machucando Sem contar Os animais selvagens Que tem nela né A gente vai tentar Encontrar essa pessoa aí E realizar o atendimento Nela aí Caso necessário Ok A câmera cinematográfica Aí pra vocês Dentro do túnel aqui Estamos chegando Na área aqui galera Que a pessoa Tá desaparecida Foi vista Pela última vez Por aqui Quero ver Como que a gente Vai fazer pra chegar lá Aí só descer aqui E dar a volta É a rota Que tá indicando O gps Que o copom Nos passou Ok Eita mano Bati ali Olha o pulo Que a minha moto Deu Deu certo Corteu até um caminho Caramba Mano Está descendo Por aqui galera Foi por aqui Perto desse rio Que ela foi Avistada pela última vez O problema É se ela tiver Caída aí Desligar as sirenes Aqui galera O girofleco Pra ver se eu Escuto alguma coisa Alguma voz De alguém Chamando Mas Não tô escutando Nada galera Tô escutando Nada Infelizmente Não tô vendo Nada Também Tá escuro Aqui Aí ó Já posso ver Uma onça Ali mano É isso que me Preocupa Tá tocando Ela aqui Ela com certeza Tá atrás Daquele veado Galera Eu tô escutando Meio que um chamado Tipo assim Precisava de um helicóptero Aqui agora mano Pra Me dar apoio Mas Tá difícil E eu vou ter que descer Por aí galera Vou deixar minha moto Aqui Pegar minha lanterna E vou descer Por essas áreas Aqui Cadê a lanterna Mano Aí Acabou iluminando Aqui já Pra ver se eu Encontro alguém Tem alguém aí É galera Não responde Eita mano Aqui escorrega Tem alguém por aqui Olá É galera Ninguém responde Isso me preocupa Que a pessoa Pode estar ferida Mas eu tô escutando Alguma coisa Galera Tá descendo Aqui mano Eita mano Não cai Não cai não Cai não Cai não Cai não Maluco Ai Caramba galera Escorreguei aqui Faz que eu mato Meu próprio Carinha aqui Não tô vendo Eita mano Ele tá Cai na água Galera Cai na água Vou ter que nadar Aí Peguei a lanterna De novo Não tô vendo Ninguém Por aqui Galera Eita mano Pode estar Do outro lado Lá também Tem que estar Atravessando Aí galera Eita mano A correnteza Aqui é forte Viu Ó Tá arrastando Meu personagem Bom galera Eu tô escutando Algumas vozes Por aqui Só que ainda Eu não consigo Ver ninguém Aqui mano Tá ficando É doido Tá muito escuro Eita Escorregadio Tá muito escuro Esse pedaço Aqui Mas tô escutando A voz Tipo uns gemidos Com certeza Tem alguém ferido Por aqui galera Bom galera Consegui subir Aqui Tô com a lanterna Aqui Porque tá muito escuro Mano Vou ver se eu encontro Alguém aqui Viu Mas tá difícil Aparentemente Não tem ninguém Não tô escutando Mais as vozes Tá subindo aqui Eita Eita Que isso Que isso É um coelho É galera Operação de resgate Aqui difícil Se tivesse pelo menos O apoio aí De um Helicóptero Eita Eita Que pulo Foi esse Tá olhando Ali embaixo Ali Nada Essa pessoa Também pode Estar Lá em cima Né galera Na linha Do trem Não sei Tô só procurando Ela por aqui Espero encontrar O mais rápido Possível Caramba Aqui pra baixo Aqui pra baixo Não tem nada Eu tô escutando Eu tô escutando Eu tô escutando as vozes Aqui mais forte Galera Achei galera Ali ó Tá deitado ali no chão É um senhor Vamos tá descendo lá Descendo com a cautela Aqui porque a gente Pode se machucar Eita mano Não cai não Sem cair Opa Desce com calma Ali ó Senhor Converse comigo Ali 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 galera Tá vendo Eita mano Ó Senhor Tudo bem Senhor Tá sentindo as pernas Tá sentindo os braços Tá sentindo dor em algum lugar Galera Vamos tá solicitando aqui Um O resgate Vai ter que ser um helicóptero Galera Porque aqui uma ambulância Não chega nem se ela quiser Viu Nossa mano Que que é isso Que que o senhor arrumou Converse comigo Converse comigo Não durma Não durma Deixa eu ver galera Tô escutando o barulho Do helicóptero já O pão já nos informou Que ele tava vindo Mas ainda não consigo vê-lo Tá por aí ó Olha ele lá galera Já posso ver o helicóptero já Tá vindo fazer o resgate aí Do senhor Caramba mano Tá afastando um pouco aí Pra que eles possam descer Eles vão descer pela corda galera Porque como eu disse É um local de difícil acesso Eu tive dificuldade aqui Pra encontrar Esse senhor Olha lá Os paramétricos aí Estão descendo galera Aí Já vai realizar o atendimento aí Eu encontrei ele agora Ok Tá tranquilo Vou deixar com vocês aí agora Espero que cuidem dele Vamos tá indo lá galera Até a nossa moto de novo Eles vão remover o senhor ali Aí já não é com a gente O trabalho já é deles Vamos repassar o cupom aqui Que a gente encontrou E vamos tá dando continuidade É a nossa QRU Ó A nossa QRU A nossa patrulha Bom galera Fomos chamados aqui pelo cupom Tivemos uma denúncia anônima Aqui aparentemente Que tá tendo uma caça ilegal aqui A gente não sabe se é Nossa mano Acabamos de presenciar o suspeito dando um tiro aí Nesse javali Olha o tamanho desse javali Tá pegando aqui a nossa pistola de choque E tá pedindo a licença desse indivíduo aí Boa noite senhor O senhor tem a licença pra caçar Opa Você tá tentando atirar contra a gente Vamos pra cima Vamos pra cima Largue a arma Largue a arma Largue a arma Vamos pra cima Vamos pra cima Solte a arma senhor Solte a arma Solte a arma Deita no chão Isso Boa garoto Sem qualquer tipo de resistência Vamos solicitar aqui a viatura Fazer o transporte dele galera Caramba mano Olha o tamanho desse javali E eu vou finalizar esse vídeo por aqui galera Espero que tenham gostado Se tiver gostado Já deixe seu like aí Pra dar aquela força aí Pro nosso canal Tá crescendo cada dia mais Compartilhe com os amigos Se possível E se você não foi inscrito no canal Se inscreva aí galera Pra tá dando aquela força E tamo junto até o fim galera É nóis Falou Valeu Até o próximo vídeo Fui